Olá e voltamos com mais um vídeo aqui no canal do Las Chicas e La Champ E hoje nós vamos dar entrada ao mundo dos vinhos franceses Hoje eu vou falar de Bordeaux Bordeaux é um tema muito extenso Ela tem sub-regiões, ela é dividida por áreas, tem legislações diferentes Por isso eu vou dividir esse tema em vários capítulos, episódios Hoje nós vamos falar do básico de Bordeaux Uma informação geral do que é a região de Bordeaux na França Nos outros iremos dividir sobre as suas sub-regiões E claro, no site eu vou escrever um texto, uma explicação bem mais detalhada Então se você quiser complementar o seu estudo com mais informações Além desse vídeo, você pode ir no site laschicaselachop.com.br E ter mais informações Bordeaux é a maior região AC Apelação controlada da França De Bordeaux vem grandes vinhos para o Brasil e para todo mundo Esse ano mesmo de 2015, quero dizer, ano passado A colheita do ano passado que foi colocada no mercado As primeiras provas agora em 2016, há pouquíssimo tempo Foi dito como um grande ano, como um ano de Bordeaux E é por isso que é importante a gente saber um pouco mais Os detalhes dessa região para entender como eles chegam a essa conclusão de que foi um grande ano A primeira coisa é identificar o clima Bordeaux está muito próximo ao Oceano Atlântico E por isso ela tem um clima marítimo temperado Por que não é muito frio se na Europa faz tanto frio? Porque tem uma corrente do Golfo que vem lá do México Sobe todo o oceano e esquenta um pouco essa região Fazendo assim que as uvas consigam ter uma melhor maturação Um tempo mais longo de crescimento nos vinhedos Mas infelizmente não é só de coisa boa que Bordeaux vive Bordeaux é uma região que tem uma altíssima precipitação Ou seja, chove bastante A média é 950 milímetros ao ano Isso é muito para as videiras Porque se essa chuva cai numa época que já está começando a brotar E dá os primeiros caixinhos Pode provocar uma podridão naqueles caixinhos Pode atrasar o desenvolvimento Pode até mesmo fazer com que não se desenvolva aquela flor da parreira Aquele ano E é exatamente por ter essa precipitação tão alta Que Bordeaux enfrenta dois problemas Ela enfrenta o primeiro deles que é as doenças fúngicas As doenças fúngicas que vêm dos fungos Podem ser causadas exatamente por dar fungos Devido ao excesso de água Uma podridãozinha entre as luvinhas Entre cada grãozinho E tudo isso pode ser um grande problema Todo produtor tem pavor Porque os fungos são um problema muito grande E se atingir o seu vinhedo Pode estragar todo um ano de plantio E também uma maturação irregular Você tem no mesmo vinhedo Uma uva que já está pronta para ser colhida E uma uva que talvez precisasse ficar mais uma ou duas semanas para ser colhida Esse é um grande problema devido a essa precipitação Esse excesso de chuva E esse é um problema muito grande Principalmente se for na época do crescimento dessa uva E também na época de colheita Que é quando as uvas devem ficar bem sequinhas Para evitar qualquer problema de fungo Ou a maturação irregular Mas vamos deixar os problemas de lado E vamos falar da coisa boa O vinho de Bordeaux Aqui a gente precisa falar das uvas Que são as estrelas desse grande produto Em Bordeaux é permitido até 13 tipos de castas diferentes Mas algumas dessas castas ganham destaque Entre as uvas brancas A gente pode falar da Sauvignon Blanc Da Semillon e a Muscadeli São as três castas brancas importantes em Bordeaux Que fazem seus vinhos brancos, obviamente E entre as uvas tintas A gente tem que falar da Estrela Cabernet Sauvignon Da Merlot Também podemos falar da Cabernet Franc E da Petit Verdot São essas quatro castas que são mais importantes em Bordeaux E obviamente que cada casta se adapta melhor a uma sub-região Tem uma melhor adaptação a um tipo de solo A um microclima E por isso que eu vou deixar para falar delas com mais detalhe Quando formos falar de cada região de Bordeaux E para falar de cada região de Bordeaux É preciso identificar como isso fica no mapa E entender que a região está dividida em três sub-regiões A margem esquerda A margem direita E entre dois mares Que é exatamente o que acontece com essa sub-região Ela está dividida Ela está no meio de dois rios Que em português podemos chamar de Dordonha e Garona E esses dois rios vão se juntar e formar um grande rio chamado Girona Que desemboca no Oceano Atlântico Então essas regiões são bem definidas E obviamente que dentro dessas regiões nós temos sub-regiões E é sobre elas que vamos falar nos próximos vídeos E começando pela sub-região que está próxima ao Oceano Atlântico A gente vai dividir aqui em três sub-regiões Medoc, Graves e Salternos São essas três sub-regiões que nós vamos falar no próximo vídeo Quando falarmos da margem esquerda de Bordeaux Já a margem direita Aqui ficam as duas famosas regiões de Pomerol e Saint-Emilion Também vamos falar delas num vídeo No qual nós vamos falar sobre a margem direita de Bordeaux E por último a região de Entre Dois Mares Em português traduzindo Aqui já é uma região menos importante E com certeza a gente fala bem menos nele Porque realmente no mundo do vinho Ela tem menos significado Mas é interessante ficar de olho Porque normalmente essas regiões Produzem vinhos com um preço mais em conta E mais interessante E é isso Eu vou deixando vocês por aqui com esse vídeo Mas eu volto com mais detalhes de Bordeaux Não deixe de deixar o seu gostei aqui embaixo Compartilhar com os amigos E se tiver alguma dúvida Me inscreva Não deixe sua dúvida para depois Também acesse o nosso site Para ter mais informações sobre Bordeaux Eu espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau